Você está dormindo em colchão errado Mesmo te cobrindo finos cobertores Os meus braços pobres muito mais te aquecem Porque são de afeto fiéis portadores Do que adianta toda essa liqueza Se você não ama quem contigo dorme Do que adianta ter calor por fora Se dentro da alma sente um frio enorme Meu colchão de mola vive humedecido De um pranto sentido que chora por mim É melhor um sono bem agarradinho Do meu pobrezinho colchão de capim Doide de insônia e de pesadelo Hoje te oferece teu colchão de plumas Do que adianta todo esse conforto Se você não sente emoção nenhuma As plumas parecem espinhos que ferem Seu corpo a carente de amor e carinho Você está dormindo em colchão errado O meu leito pobre deve ser seu ninho Seu colchão de mola vive humedecido De um pranto sentido que chora por mim É melhor um sono bem agarradinho Do meu pobrezinho colchão de capim É melhor um sono bem agarradinho Do meu pobrezinho colchão de perfil É melhor um son analista樹co